oi galera tudo bem hoje estamos jogando aqui o jogo do tom eu não sei o que fazer nesse dia de jogo então vamos dar comidinha 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 não dá isso não não dá isso não tem mais nada para comer está dando já para pegar o remédio não eu não quero remédio não tem comida não como que compra comida como que compra como que compra comida aqui galera vocês sabem que compra comida ou não ah pera eu já comprei comida um dia eu nunca joguei esse jogo mas eu já comprei comida um dia no jogo do meu tom então é que aqui não nossa mas eu já me sinto com esse negócio aqui cuidado porque é um negócio de remédio bom gente eita travo do meu deus e aí é e aí e aí galera o que que está acontecendo nesse vídeo espero que tenha gostado que eu não sei que acontecer que eu só ia jogar esse jogo mesmo tchau Obrigado.